Estamos em mais um dia em apenas um bloco de One Piece É, eu acho que faz um tempinho que deixou de ser apenas um bloco Até porque já tem duas ilhas E vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui em cima, galera Mas é porque tá começando a nascer bastante pirata, mano E esses piratas ficam me atacando Então eu subi aqui pra eles não me atrapalhar Pra depois eu conseguir derrotar eles E pronto, consegui derrotar esse daqui Até porque hoje a gente tem vários objetivos E eu vou estar falando um objetivo aqui pra vocês Que tem tudo anotado nesse meu livro O primeiro objetivo é eu conseguir uma fruta Até porque eu vivo no mundo de One Piece E ainda não sou usuário de nenhuma Kumano Mi E também eu quero aproveitar que já tá nascendo alguns baús Tipo esse baú de diamante Eu tenho esse baú de madeira E aqui na frente nasceu um baú de ferro Ou seja, eu já tenho três chances de pegar uma fruta boa E aqui, se eu não me engano, esse daqui é o vendedor de fruta Isso, é o vendedor de fruta, cara Pra pegar uma chave de madeira é 24 beli acumulado Uma de ferro é 28 E a de diamante é 38 Cara, eu vou tentar fazer uma de diamante Que é a melhor que tem, né Tá, agora vamos vir aqui no meu baú e pegar todos os belis que eu tenho E vamos tentar fazer bastante belis acumulado Aqui eu já consegui fazer 30 E com mais esses daqui que eu tenho Eu já tenho 37 Eita, vindo um pirata É, foi o que eu falei, galera Esse pirata é muito chato, cara O bom que talvez ele vai dropar a única coisa que falta Pra eu abrir um baú de diamante Boa E vamos ver se eu consigo fazer mais Aê, 38 Talvez que esse daqui eu consiga abrir um baú de diamante Deixa eu só derrubar esse bicho aqui Sai daqui, miserável Pronto, e mais um pirata derrotado Tá, e agora é só vir aqui e compro uma chave de diamante Nossa, deu certinho o dinheiro, galera Pra abrir esse baú eu tenho que colocar ele aqui E a chave em cima Pronto E agora eu já tenho um baú de diamante Mas antes de eu abrir o baú de diamante Eu quero agradecer a todo mundo Pelo último vídeo de apenas um bloco O vídeo foi muito bom E em um dia passou de 500 likes Então vamos tentar pegar Mais uma vez 500 likes aqui nesse vídeo Então se você ainda não deixou o like Já deixa o seu like Que vai estar ajudando o crescimento do canal Bom, agora vamos abrir aqui meu primeiro baú Desse é apenas um bloco E espero que venha uma fruta boa Até porque é um baú de diamante Tá, eu não tô vendo a fruta E... Ah, cara Tsuki Tsuki no Mi A fruta da invisibilidade Ah, galera, desculpa Com todo respeito Não tem como eu ficar com uma fruta dessa, cara Essa fruta é péssima Só que agora eu não tenho mais nada de Belin Então eu vou ter que esperar nascer mais pirata E já nasceu um que dropa muito Nossa Esse daqui dropa muito, galera Só que ele também é bem forte Mas se eu derrotar ele Provavelmente, calma aí Eu tenho que comer essa sopa Pra conseguir derrotar ele Beleza, comi a sopinha Nossa Se eu derrotar esse bicho dá muito Belin, galera Tipo, muito Belin mesmo Ele é um caçador de recompensa Talvez só com os Belin que ele dropar Eu consigo Tá abrindo o meu baú de ferro Vamos lá Ele tá quase sendo derrotado Consegui encaixar ele aqui no combo E... Prontinho Derrotou Nossa, é muito Belin, galera É muito Belin Só com ele eu consegui 34, cara E com esses 34 Já é 3 acumulado É, galera Parando pra pensar Vai demorar muito Ou às vezes não Até porque tá nascendo muito bicho Então se eu ficar derrotando esses bichos aqui Eu consigo tá pegando cada vez Mais Belis E depois de muito tempo Derrotando piratas e marinheiro Eu consegui uma quantidade Muito boa de Belis Galera Eu tenho 35 Belis acumulado Isso quer dizer Que eu consigo tá abrindo mais um baú Tá E é o baú de ferro Tenho certeza que vai me dar uma fruta boa E como eu já tá alheitecendo, galera Eu não vou perder tempo E vou tá abrindo esse meu baú, cara De ferro Porque com certeza Ele tem que me dar uma fruta muito boa Vamos ver Ih, que fruta Bom, bom, pinomi, cara Ah, isso aqui é sacanagem, galera Não, não tem como Eu não tenho como Eu vou juntar mais Belis E vou abrir um de madeira Que é o único baú que me falta, cara Ufa Finalmente Vamos abrir o nosso último baú Que no caso é o de madeira Cara, se não vier uma fruta boa Eu vou ficar muito magoado, cara Ih, que que veio? Uau Mero, mero Essa daqui é uma fruta boa, galera Eu acho que eu vou comer ela Na real, também posso tá pegando aqui E abrir mais pra frente, galera Esse baú aqui Já até sei como eu posso farmar, galera Pra tá pegando uma fruta Só vou aproveitar e vou derrotar esse pirata Pra pegar mais Belis Boa E agora com esses Belis que eu tenho, galera Eu vou vir aqui e vou comprar um cartaz de procurado E tenho que torcer pra vir um Zoro ou Sandy Meu Deus, vem o Shanks, galera Tá, meu plano foi embora Eu não vou tá conseguindo, não, galera Bom, galera Sem enrolação Vamos abrir o meu último baú Por favor, que venha uma fruta boa Tá, já ouviu o barulho Vamos ver Uuuuh Galera Mera, mera no mi Uma fruta logia lendária Com certeza essa vai ser a minha fruta E o nosso primeiro objetivo Que é conseguir uma fruta Foi concluído E o nosso segundo objetivo É chegar no nível 20 E eu acho que isso aqui vai ser bem fácil Até porque basta eu vir aqui Na nossa crafting table E fazer esses point up acumulado Conseguir fazer 18 Cara, com certeza eu acho que 18 É o necessário pra chegar no nível 20 Vamos ver Uh, 18 Faltou um pouquinho Tá, mas eu também vou aproveitar Vou fazer XP acumulado Pra tá aumentando a minha vida Perfeito E agora eu quero testar os poderes da minha fruta, né, galera Olha isso Nossa senhora Ó, tem esse ataque aqui Que taca fogo em geral Nossa, é muito forte, cara Olha isso Eu tenho esse ataque aqui Que explode Nossa, coitada Nossa A galinha foi de berço Tenho esse ataque aqui Que dá pra combar Que eu solto esse ataque E logo em seguida Jogo esse solzão de fogo Que é muito poderoso Bom, mas eu acho que se eu derrotar esse marinheiro aqui Eu já consigo chegar no nível 20 Vamos ver E agora eu não tô mudando pra ele, galera Até porque eu sou logue, ó Olha isso Ah, que otário Bom marinheiro, você foi derrotado Eu vou aproveitar e vou derrotar esse marinheiro aqui também Só tem que tomar cuidado pra ele não cair Vem Uh, ele quase caiu, mas não caiu Ah, não dropou nada Ih, azar Nossa, olha os baús que tão aqui do meu lado, véi Que isso É esmeralda e diamante Hoje eu tô com uma maré de sorte, hein Não é possível Tá, mas vamos ver se eu consigo chegar no nível 20, galera Fiz mais 3 aqui E talvez seja necessário E não foi É, galera Eu vou ter que esperar nascer mais bicho Pra tá chegando no nível 20 Mas enquanto não nasce nenhum bicho Eu vou tá pegando aqui mais bloco E que isso Oxi O slime tentou me acertar, cara Que miserável Nossa, que slime pilantra Bom, agora que eu tenho fitologia Eu posso tá enfrentando tubos, galera Deixa eu fazer aqui mais beliz acumulado Ó, consegui fazer aqui Vou comprar um cartaz E vamos ver quem vai vir nesse cartaz O Zoro Esse aqui é o Zoro normal Eu acho que eu consegui enfrentar ele sozinho, galera Vamos ver Coloquei o Zoro aqui Tá, já tô Nossa Senhora Nossa Senhora Olha o dano que ele tomou Ele me acerta Mas olha Nossa, galera Agora, toma Nossa A fruta é muito roubada, galera Minha fruta é muito roubada Só que, infelizmente, eu derrotei os vendedores que estavam aqui Bom, mas eu acho que eu vou conseguir chegar no nível 20 Pelo menos Só fazer esse point jump acumulado E usar ele Boa Cheguei no nível 20 E tem agora esse despertar haki Ou seja Eu já consigo tá fazendo o haki do armamento Na real eu não consigo Porque eu não tenho fragmentos haki Pra fazer o haki do armamento, galera Tem que ter esses fragmentos aqui E eu consigo derrotando Rayleigh Luffy Personagens que também são usuários de haki Mas como agora eu cheguei no nível 20 Provavelmente vai começar a nascer esses bichos de haki Até porque eu evoluí de nível Bom, mas mais um dos nossos objetivos foi concluído E agora só tá faltando o objetivo final E o mais difícil Que no caso é terminar o primeiro arco do modo história Aqui tem o menu das missões E nesse menu das missões Tem muitas missões E se eu não me engano O primeiro arco vai até a missão 4 E eu só fiz duas Então eu vou ter que fazer a missão 3 Que por algum motivo não spawnou É, galera Eu vou ter que clicar em recomeçar Então eu vou ter que fazer tudo de novo Então vamos lá Missão 1 É só derrotar esses bichinhos aqui Que é bem fácil Prontinho Derrotei todos Vamos pra missão 2 Que é um pouco mais difícil Mas, galera Olha esse meu nível de força, cara Já era Meu Deus do céu Até porque eu sou um super novo Olha isso Então vamos então pra missão 3 Uou, é o Kobe Tá, eu acho que o Kobe Eu já tô mudando, galera Vamos tentar acertar ele aqui Toma Nossa senhora Minha fruta é muito boa Derrotado E vamos pra última missão Que é a missão número 4 É o Morgan, mão de machado Ah, galera Eu acho que ele vai ser de boa De derrotar também Nossa senhora Eu tô muito overpower Galera Eu tô muito overpower Ih, eu ganhei a mão de machado dele Toma, eu ganhei algumas coisas bem interessantes Eu ganhei muito dinheiro também Que isso Ó, ganhei um machado de metal Dá mais dano do que o que eu tava usando Olha esse daqui que da hora Oh, e tem skill, hein E também ganhei, eu acho que alguns point up Ganhei um point up Mas não vai servir pra nada Cara, mas com essa minha fruta É muito roubada E eu acho que tá começando a ficar bem de boa Sobreviver aqui nesse um bloco, né galera Tô conseguindo aumentar o tamanho da minha ilha Já tenho uma fruta loguia Tô ficando poderoso Só que agora o meu próximo objetivo Vai ser ir atrás dos haki's Até porque eu quero me tornar o rei dos piratas Nessa ilha que eu estou vivendo É praticamente impossível fazer isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau